Vitinho não se ará brega, show vai Vitinho Pai, eu sei que eu preciso ser diferente Fazer tua vontade te agradar Muda minha vida, muda minha mente Controla os meus impulsos quando eu falar Eu sei que nessa vida tudo é vaidade A fama e o dinheiro tudo vai passar Eu sei que o que não passa é tua palavra Por isso em tua presença eu quero ficar Riquezas vão e vem Eu posso suportar Mas sem tua presença em minha vida Não dá pra aguentar Dinheiro não é tudo Pode até faltar Tua presença em minha casa é tudo Dinheiro nenhum pode comprar Vitinho do Ceará Ai, eu sei que eu preciso ser diferente Fazer tua vontade te agradar Muda minha vida, muda minha mente Controla os meus impulsos quando eu falar Eu sei que nessa vida tudo é vaidade Eu sei que nessa vida tudo é vaidade A fama e o dinheiro tudo vai passar Eu sei que o que não passa é tua palavra Por isso em tua presença eu quero ficar Riquezas vão e vem Posso suportar Mas sem tua presença em minha vida Não dá pra aguentar Dinheiro não é tudo Pode até faltar Tua presença em minha casa é tudo Dinheiro nenhum pode comprar Alfa, ômega, princípio e o fim Cristo, filho, Deus que vive em mim Alfa, ômega, princípio e o fim Cristo, filho, Deus que vive em mim Riquezas vão e vem Posso suportar Mas sem tua presença em minha vida Não dá pra aguentar Dinheiro não é tudo Pode até faltar Tua presença em minha casa é tudo Dinheiro nenhum pode comprar Não dá pra aguentar Vitinho no Ceará Brega show Boa noite Boa noite a todos Boa tarde Só porque tu viu ali Aquele escurinho ali na janela É boa noite não Tudo bem, graças a Deus Seja bem-vindo Eu fico feliz em trazer um louvor gospel Para o nosso programa Porque como eu digo o Ceará Brega Show É um programa de entretenimento Mas que leva também a fé A esperança para todos que estão em casa E que estão passando esse momento horrível É verdade Então a gente tenta levar a mensagem positiva A cada familiares Que tem muitos que perderam familiares Através dessa pandemia Dessa covid Mas eu creio que Deus tem um propósito É um propósito para cada um de nós Basta a gente crer, confiar, acreditar E não baixar a cabeça Porque dias melhores estão por vir sim E vem Vamos crer, vamos acreditar É o primeiro CD? É o primeiro CD Que eu estou lançando É em primeira mão aqui, né? No Ceará Brega Show É uma mensagem positiva para todos os ouvintes Deus abençoe a vida de cada um E em breve vai ter um clipe também Só que é da próxima música Que o título é Sim ou Não Sim E o clipe está para ser lançado É lançado dia 1º de junho Quantos anos de carreira já? 10 anos dos... Que eu me interessei uns 12 anos Você começou no século lá e passou para o gospel? Isso Eu comecei... No caso eu comecei na igreja Ah, sim Sempre cantei na igreja Isso, sempre cantei na igreja Depois foi que eu... Veiam propostas para mim Acabei cantando sertanejo Passei do lado da música romântica E... Mas Deus quando ele tem um chamado na vida É... De um crente Então... É inevitável, né? Então aquilo me incomodava, né? Me incomodava... Não... Criticando, né? Porque... Claro... Evidente... São músicas boas... Músicas românticas... Também... Mas... Deus... Ele veio me incomodando, sabe? É algo meu mesmo... E eu decidi... Não... É... Eu tenho que focar mesmo... É no gospel... E... Hoje estou aqui... Contato... Para louvor... Qualquer igreja que lhe chamar... Para você... Né? E fazer um louvor... Qual o seu contato, por favor? É... DDD85, né? É... 987-22-5853 Rede social? É... Vitor Gadelha oficial... Instagram... Facebook também... Com calma... Vitor... Vitor Gadelha... É... No Facebook, né? Sim... Vitor Gadelha também... No... No Facebook... No Instagram também... E... Canal... O meu canal no Youtube... Está aberto... Tem vídeos novos lá também... É... Vitor Gadelha... Oficial... Legal... Muito obrigado pela sua presença... Que agradeço...